Ó, chegou aqui também, ó, ó, é isso aí, ó, a tarde agora aqui, ó, é só cair pra cima delas, ó, é isso aí, ó, vamos fazer o trabalho aqui, ó, vamos lá no fundo, ó, provavelmente pegou uma carpa lá no fundo também, ó, vamos ver se é uma carpa, uma tirápia aqui, ó, e lá no fundo provavelmente uma carpa, eu vou lá no fundo, ó, ó, tirápia saindo aqui, ó, e lá no fundo lá provavelmente uma carpa, vamos lá, vamos lá, o homem começou a jogar boy agora, vamos lá em cima, ó, provavelmente uma carpa lá, vamos lá, é isso aí, ó, é uma bela carpa, hein, o homem chegou, olhou, mandou a massa pra água e já pegou carpa, esse homem é monstro mesmo, viu, o homem ficou olhando, ó, olha isso aqui, galera, se não foi o primeiro arremesso, é o segundo, o homem chegou quase agora, primeiro, primeiro, né, primeiro arremesso, galera, é isso aí, ó, primeiro arremesso, o cara tá na ponta da linha, galera, é isso aí, ó, fala o nome pra galera aí, Ricardo, 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 Tibaia, Ricardo, é, Várzea, Várzea, né, é, ela da minha cidade lá, pô, eu sou de Várzea, é isso aí, ó, conterrânea aqui de Várzea Paulista, aqui o Ricardo, ó, Ricardo é carpego top, filho, é isso aí, Ricardo, conterrânea de Várzea Paulista, prestigiando hoje o pesqueiro do Marco, é isso aí, ó, com certeza vai bater das monstronas, tem muito, hein, tem muita carpa aí, viu, é isso aí, ó, ó, a boquinha certinho, vamos tirar uma foto aqui, Ricardo,